Está na cadeia, viu, de Pereira Barreto, o ajudante geral de 18 anos, melhor dizendo, que foi preso depois de estuprar uma criança de 5 anos. Olha só o detalhe, a vítima é vizinha do suspeito. Repórter Jéssica Atábuas ao vivo tem mais informações desse caso. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A informação que a gente tem, esse caso chocante, ocorreu em Andradina. De acordo com informações da polícia militar, o suspeito teria oferecido brinquedos e doces à criança. O abuso aconteceu logo depois. O garoto teve ferimentos no órgão genital Casa Grande por conta do estupro. Logo em seguida, a vítima conseguiu fugir e contou aos pais que estava sentindo dores na região da barriga. O menino foi encaminhado ao pronto-socorro municipal e permaneceu internado em observação. Já o suspeito do crime tentou fugir da polícia, viu, Casa Grande, mas não conseguiu. Ele foi levado até a Delegacia de Defesa da Mulher e negou o crime. Bom, uma cueca e uma bermuda foram apreendidas na casa do rapaz e agora vão passar por perícia. Já o caso segue em investigação. Eu volto com você. Olha, Jéssica, eu estou cansado de mostrar casos aqui no nosso SBT interior de abuso contra a criança, de estupro, enfim. Está ficando cada vez mais comum. Teve aquela operação nacional, inclusive ontem, que o SBT Brasil mostrou combate à pedofilia em vários estados brasileiros. Na Grande São Paulo, dezenas de homens foram também presos por conta de armazenamento de material pornográfico. A situação que a gente fica se perguntando é a seguinte, né, Jéssica? Será realmente uma doença ou é safadeza por parte desses vagabundos que acabam atacando uma criança? Eu não consigo entender a que ponto chega a mente doentia do ser humano de fazer isso com uma criança de 5 anos, como esse caso que a Jéssica contou pra gente. Obrigado, viu, Jéssica, pelas informações. Obrigado, Jéssica, pelas informações.